Salve galera, Colorplace na área, mais um vídeo de Sampzinho, estou jogando com o King Salve galera, bora hoje comprar o tão sonhado carro da casa É rapaziada, vamos dar um upgrade na casa da King Vamos lançar uma arma já para deixar na segurança Uns alimentos aí para quando precisar E o tão sonhado veículo da Galaxi, que é um modelo novo né King Na época que nós jogávamos não existia isso né mano Não, é da atualizações aí recentes Então, vamos ver como que é Aí galera, desde a última vez que nós gravamos Eu não paguei, não entrei mais no jogo, não paguei a força Aí a casa ficou sem força galera Nós já fomos na prefeitura Eu paguei 300 reais de 3 dias sem força, então quer dizer que foi 100 reais por dia E eu paguei também, como que chama o King, você lembra mano? Coletar lixo? Não, licenciamento acho que é, o que que é? Impostos, impostos Imposto Então galera, bora lá na... Não, o King, vamos lá primeiro no bagulho de arma mano Vamos lançar uma arma, galera Até por causa que os próximos vídeos né, vamos usar né King? Isso aí, vamos entrar para a máfia hein galera Aí pessoal, o próximo vídeo aí, fica ligado que vai entrar para a opção 9 Chegando, que eu fui abastecer, só um momentinho Demora aí, fala aí King Aí ó galera, aqui tá a caminhonete Só boa Pô, tá muito cara, combustível até no server rapaz Ô, 8 real né mano Ô louco, a gasosa tá Você tá maluco Tá bem que a moto tem o sistema de economizar mais, igual na vida real Fala aí King, fala aí mano Tô chegando, tô chegando Fechou, fechou Tive que ir lá na outra cidade, o único ruim dessa cidade é que não tem posto né É verdade mano, verdade Aí pessoal, lembrando, para quem não assistiu o vídeo passado Nós compramos essa propriedade aqui em Palomino, não é King? Isso Próximo entre Los Santos e Las Venturas Bora na Amunature? Amunature Vamos em qual? Vamos na de Los Santos mano, que a Iné já faz um lance todo Ok Vamos embora lá Fechou? Fechou Aí rapaziada Então próximo vídeo já vamos entrar para a máfia Para a máfia Vamos fazer umas fugas né King? Essa moto aqui já tá contratada Já para Olha as habilidades Só assim ó Pega O King eu acho que eu tô Quer ver? Vamos confirmar aqui galera Eu tô com 76 mil mano Você acha que dá para lançar um carro legal mano? Qualquer coisa a gente pega uma transferência Eu tava querendo lançar um carro para nós poderíamos usar na fuga também mano Qual que você acha? Qual que você indica mano? Aquele parecendo com a Ferrari ou o outro lá mano? Então tudo para os carros mais velozes são mais caros né? É o GT40 né King? Isso E Tem o Inferno né? Que você tá É o Inferno no caso é o mais É o mais fodão né? O mais rápido Legal Então falta o veículo né King? Sim A moto é mais O ruim da moto é que você sempre tá coletivo É Sim É os caras tiram e já era mano Porque os policiais podem matar galera Você tem o porte de arma? Eu acho que eu tenho mano No barra de identidade fala mano Nossa o cara tá tirando em mim mano O cara matou eu mano Isso aí em caô Ô King eu tô doente mano Eu tô doente Ô galera Vamos aqui no hospital Por isso É eu acho que Para médicos Não vamos aqui no hospital mesmo galera O cara me matou também Vamos curar a doença aqui Que ainda já ganha Cinco horas de Nossa Qual hospital você nasceu? E agora mano Ô junto com você mano Aqui próxima a Palomino né? Pera aí então Cidade vizinha Cidade vizinha de Palomino Aí galera Esse carro aqui é o mais rápido do jogo galera Esse cara tá aqui vermelhão Top Dá pra nós lançar Galera vamos aproveitar enquanto o King tá colando aqui Vamos comer Olha lá galera Ali como o cara matou eu Ele acabou de pegar cinco estrelas de procurado Ele tá com dez Ao total que ele matou nós dois É Você não matou mais ainda né É O cara tá revoltado Ou ele pode ser aqueles de contrato né mano É Você contratou Contratar nós dois né No caso né Tem a profissão também assassino né Sim sim Então é essa daí mano Que eu tô falando Ô rapaziada Vai dar uma acelerada Quando a gente chegar na Munetio Daí volta né King Isso aí é um corte né É um corte Segue aí Aí galera Conseguimos chegar aqui Voltamos Olha o King aqui Opa Sumiu Galera vamos lá Vamos lançar uma A M4 mano É a que dá pra atirar no Ah eu não tenho a parte O corte de arma mano Não tenho o corte de arma Bora lá Bora lá Bora lá Tô aqui Tô aqui Pera aí Tentou roubar né Aí galera Vai ter que Eu acho que tem invalidade Porque não é itinha né King Sim Você também tá Você provavelmente também tá sem mano Uh quase tomei multa hein Passei 99 Pô eu vi mano No flash Socorre Socorre Eita pinga Aí galera Já vamos aproveitar aqui ó Aqui tem um utilitário Vamos comprar uns alimentos Pra casa mano Quando você vai comprando Eu vou lá reformar a moto Rapidão Fechou Aí galera Vamos chegar aqui ó Aqui tem celulares Relógio de up Recarga de pedágio GPS MP3 pra ouvir a rádio A câmera digital Eu ainda não sei a função dela Eu comprei Aqui vendas de produtos Não Vendas de produtos É quando você planta Né Pega leite Mochila Não mochila É pra comprar Ou mano Você sabe mano O que é mano É nisso Ah mantimentos Mantimentos para casa Aqui galera Vamos tá comprando Uma Coca Cola De sede E vamos tá 60 conta pizza mano Rapaz E vamos tá comprando O hambúrguer galera Nossa Eu tropelei o cara Ele tá atirando em mim Porque Tá muito caro galera 15 conta lata de coca Mas vem duas galera 7,50 lata Aí galera Já compramos bastante Agora Bora ir aqui Na prefeitura E já lançar mano Olha ele O porte de arma Sorte dele Que Eu tava sem essa arma Cara Senão eu já ia Começar o tema Do próximo vídeo Eu Do nada O cara furou Meu pneu Já ia lançar Ah é Quem que é 119 É 145 Ah então não é o mesmo Galera Você tá aqui Já tô aqui na prefeitura Licenças galera Porte de arma 20 mil Tá pega 20 mil Porte de arma Aí galera Vamos esperar o King Aqui Ah o King chegou galera King chegou aqui Na fuga Vou lançar aqui Já tô aguardando mano Vintão Licenças Porte de arma O louco Antes era mais barato Não era não Ô mano Acho que era 5 mil Cipapas Rapaz Bem mais barato Bora lá Lançar o carro Bora lá Vá na fuga Ô King A galera Tá comentando Pra nós trocarmos A skin mano Depois vamos dar uma olhada Na loja de skin também Depois vai lá galera No próximo vídeo Nós lançamos uma skin Pra lançar a máfia mano Isso Bem bandidato Aí galera Fica ligado hein Pra quem curte sub Quem tá vindo Da série ZTS mano Já fica ligado Que agora vai ser louco Ô King Era a arma mano Que eu ia lançar O King também Viajadão galera Mas tá tranquilo mano O radar Calma Calma Nada Era Pra dar uma volta Ali Pra testar o motor Da moto Já perde Já habilitação Já também Né King Ô tá cheio de policial Dá pra perceber né mano Detrata Logo ali ó Só pra pagar as multas Aí galera Bora lá Ô galera Eu que cheguei Com aquele helicóptero ali Eu achei ele destravado Galera Sempre quando você Comprar um veículo Lembra de comprar Trava Lá no utilitário Porque senão Qualquer um pode roubar Aí galera Vamos lançar A M4 Que é uma das armas Mais fortes De mão Que tem do jogo Ela não é de mão Ela é de Na moto Você não pode pegar ela Não Então Não Mas tipo Ela é de mão Não de veículo A melhor de veículo Ou é a Micro SMG Ou a MP5 Vou lançar A MP5 Então galera Vamos lançar A MP5 E a Micro SG Galera Lembrando também Que a gente Tá fazendo o vídeo Mostrando Mas compensa mais Você comprar De vendedores de arma Tem direto Aí o pessoal Vendendo Verdade Verdade Esqueci dessa Falando nisso Nós vamos trazer Essa profissão Aqui pro canal Também né King Sim Bora lá King Comprar o veículo Mano Agora Ok Eu só não consegui Comprar a arma Mano Pra casa Como que você lança Você sabe Na verdade É igual o carro Você comprou Essas aí Agora você Só vai lá na casa Ah Então galera Deve eu mostrar Nesse vídeo Na hora que ele Chega lá Então O que você ia falar Anterior mano Já falei Já Dos compradores de arma Ô galera Se vocês Se vocês Não deixaram O like ainda Galera Não esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Batemos meta De 2 mil Visualizações No canal Vídeos Vídeo do Top 10 GTA 5 Se você não assistiu Confere aí Mais de 200 Views Né King Fala aí Isso aí Ô King Eu acho que Eu vou ter que pegar Passar ali no banco Mano Pegar um pouco Mais de grana Vou ter que pegar Um pouco mais de grana Mano Vamos pegar aqui Galera Aí rapaziada Já passei Ali no banco Ao lado aqui Já pegamos Uma grana Bora lá King Bora lá Aqui galera Podemos ter Duas Dois veículos Para casa Para pessoa Para mim no caso Um veículo Para casa E como eu não tenho Posto Eu não posso ter Nenhuma Mas se eu tivesse Um posto Eu poderia Comprar um veículo Para o posto Também Cadeira Opa Vamos lá galera Aqui casa Então Vamos ver o veículo Ó que top Dá para lançar a cor Agora né mano Na verdade não Depois tem que mudar No cores e ver Ah Só deixa ver No caso E aí galera Qual não é e lança Tem que para dar fuga Galera Tem que para dar fuga 50k Ó o Monster Truck Galera Mostra aí O Hot Fine Five né Motinha Ó É o Turismo Mano Que é aquele que parece Uma Ferrari Parça Tem o Super GT Também Que legal Eu acho Que eu vou lançar O Turismo Que que você acha Ou aquele clássico De corrida Ô mano Isso não é lançar O Golzinho Quadrado Legal também Qual que você acha Mano Lançar o Golzinho O Golzinho Dá para a gente Modificar ele Depois Ficar do estilo Bora lançar O Golzinho Bora lançar Bora lançar Aí galera Lançamos O Golzinho Bala Bora pegar ele Aqui Será que é esse Não sei É esse mesmo É esse mesmo Aí rapaziada Babo Brabo Brabo Bora lá Para casa Mano Muita aí Mano Bora dar um G Pode ir Meu jogo Travou Fechou 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 Pode ir Aí galera Vamos lá Eu acho que provavelmente A gente ainda não vai precisar Salvar ele Não vai precisar salvar ele Né mano Como ele é da casa Eu acho que não Mano Vamos passar Abastecer ele aqui Você compra o veículo Agora só vem 20 litros Mano O bagulho já está caro E ele já vem 20 litros Aí Desligar aqui Barra Motor E Barra Abastecer Abastecer Opa Escrevi errado aqui galera Aí Bora abastecer Aí rapaziada Chegando aqui mano Na casa Já abasteci Já galera Agora só Para completar o tanque King Agora é 45 litros Mano É O carro aumentou Aí rapaziada Diminuiu mano Era 60 Aí galera Os dois veículos aí Cadê a moto King Dá para lançar mano Tá lá no Aqui ó Deixa eu dar um rolê com ela O nosso parceiro Aqui de jogos Acabou Coisando Nossos dois pneus Bora finalizar o vídeo Galera Galera O vídeo está longo Conseguimos lançar O O carro galera E todas Bagulho de De casa Assim Próximo vídeo Vai ser Mafia Bora lá Fiquem ligados Galera Só fuguinha Nesse vídeo Já teve spoiler Dos dois veículos Que vai ser usado Então Pessoal Dá suas Expedidas King Valeu galera Quem gosta do Sampzinho No canal Compartilha Deixa o like Comenta aí Dá uma motivação Né mano Exatamente Valeu Falou Pessoal Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.